Eu tô bolado com a maldição da sua mãe, compadre. Maldição por quê? Ela é crente, cara. Você não ouviu o que ela disse? Você e o esquema anda com você. Eu só vivo na sua cola, pô. Meu Deus, irmão. Cheio de coisa pra resolver aqui, pô. Esquece essa merda. Eu acho que a gente tinha que pegar um avião e ralar peito, compadre. Boa! E você quer ir por onde? Pela pista dos Urquiz ou pelo aeroporto internacional de Santa Cruz? Hein? Não dá, né? Tem que falar com o Nicolás. Tá sem ele, a gente tá em risco. Esse Nicolás deve tá bolado. Ele é maior tipo a rola dos caras. É, mas se não for por ele, ele vai ter que ser por terra. Caminho liberado e a polícia no nosso bolso. Eu não vou botar minha família em risco. Não dá pra ter o caminho liberado. Os caras pagam a polícia de cima a baixo. Dá teu jeito. Evandro, a gente tá na Bolívia. Eu não sei nem se é seguro pra mim andar sozinho, mas sim por aí. Bom, tenho que agilizar. A sua mãe e a Geisa ainda tão na delegacia. Eu posso te levar o Gilmar? Claro que não. Pega, toma. Viu ele pegando a arma?